Tudo bom pessoal, espero que todos estejam bem, mais um vídeo para o canal e dessa vez eu não costumo fazer muito isso, mas vou mostrar para vocês algumas partidas hiper rápidas aí, ritmo bullet, um minuto para cada jogador. E por que eu vou mostrar essas partidas? Porque o Magnus Carlsen no dia 21 de dezembro, poucas semanas atrás, ele enfrentou uma criança e um menino, um menino de 15 anos, um menino de 15 anos da Bielorrússia. E o que aconteceu? Foi pelo evento do Lichess, o Taito Arena, e esse menino é um mestre internacional muito, muito, muito talentoso, chamado Denis Lazavich. Lazavich, olha lá, estou até pegando colinha aqui porque eu não conhecia o nome do menino, e eu fui atrás dessas partidas, alguns de vocês pediram lá no Insta para eu mostrar essas partidas aí. O que aconteceu? O Magnus, ele ganhou a primeira desse menino e depois perdeu quatro seguidas, tá? É por isso que eu vou mostrar as partidas, eu vou mostrar as quatro partidas para nós, lembrando que é óbvio que os dois lados vai ter eu a beça aí, tá? Vão aparecer erros aí por conta do tempo, as 60 segundos para cada jogador, inclusive numa delas o menino enrolou, o Magnus deve ter ficado doido lá. Vamos lá então, vamos lá. A primeira aí ó, o menino, eu vou botar lá sempre do lado do menino, tá? O menino tá de brancas, o Denis tá de brancas. Olha lá, peão-dama, jogou peão-dama com o Magnus, o Magnus cada hora joga uma coisa e dessa vez ele resolveu jogar essa estrutura aí da Benone, né? Da Benone. E vamos lá, lances naturais, desenvolvendo e agora captura o peãozinho, essa posição aí. Acho que todo mundo já enfrentou os jogadores de peão-dama pelo menos, né? Muita gente joga essa estrutura aqui da Benone. Muito bem, torreu oito, o Magnus não quer deixar o menino fazer o e4, controlando a coluna e. E agora, cavalo d2, uma manobra muito típica, você abre para jogar e4 e cavalo c4 batendo em d6 com bispo f4. Assim, que é uma das linhas mais agudas contra a Benone. Muito bem, desenvolveu o Magnus, cavalo c4 tocou no peão, cavalo e5 defendeu o peão e ameaçou as trocas e agora trocaram os pangarés. Bispo f4 desenvolveu, sai o Magnus com torre para e7 e finalmente ele finca o peão no centro. Bispo g4, o Magnus quer forçar um f3 e dama d2 foi jogado. O menino não caiu no truque posicional do Magnus, cavalo h5 e esse lance é um primeiro erro. Porque agora, depois de bispo g5, o Magnus tem que fazer um lance antiposicional que é f6. Olha a casinha, ficou um buraco aqui agora, matou o próprio bispo e o bispo volta para e3. E agora vem o pior erro da partida número 1, que foi torre f7. Lembrando que o Magnus ganhou a primeira e essa aqui foi a segunda, onde começou o espancamento. Torre f7, aqui esse lance é um blunder, o computador dá 6 pontos de vantagem. Você sabe por quê? Olha a sequência aqui, h3 quando o bispo volta, g4 e onde é que vai o cavalo? Magnus esqueceu do pangaré, óbvio, tinha pouco tempo, com muito tempo o homem é um ET, ele não erra esse tipo de coisa, mas enfim, no 1 minuto ele é super humano e levou essa. Olha lá, pronto, está com peça a menos, agora o menino vai jogar alguns lances, o Magnus vai tentar enrolar e o menino vai se defender muito bem aqui, não tem nenhum problema nessa posição. E aqui ele vai para as trocas, ativando as peças, torre cheque, f8, torre d1 e agora o Magnus abandonou. Assim terminou o game número 1, vamos para o game número 2. Game número 2, menino de brancas ainda, tá? Depois eu passo aquele jogo de pretas. Vamos lá, então o menino agora de brancas novamente contra o Magnus. Olha lá, Magnus aqui vai jogar diferente, joga os esquemas da estrutura da eslava e agora ele vem com essa maneira de jogar que quando joga b5 recebe o nome de Shebanenko. Muito bem, mas não chegou a acontecer isso porque o menino resolveu trocar os peões aqui. Muito sólido essa linha para a branca e aqui trocou o bispo d2. Jogando super sólido e o Magnus aqui tenta fazer um charme especial, tenta inventar, é um minuto. Então aqui ele joga g5, olha lá, causando no tabuleiro. Torre c1 bispo g7, fianqueda dessa maneira meio exótica. Cavalo a5 e nós vemos que a branca de novo já tem vantagem posicional, né? Torre batendo no espião atrasado, cavalo dominando essa casa forte aqui. Roque, bispo e2 e aqui o Magnus faz outro lance bem estranho, e5, entregando o peão para tentar se ativar. E aqui as brancas erraram. O melhor era bispo b4, dominando totalmente a posição, mas a branca rocou e voltou a ficar equilibrado porque depois que o Magnus capturou é até mais fácil jogar de pretas, o ataque vem, né? Vamos ver como o menino segurou aqui, bispo c3, toma, toma, dama d6 e o Denis mandou g3, Denis pimentinha aí, mandou g3 defendendo o peão de h2. Aí a torre veio do Magnus, bispo d3 ofereceu troca de bispo e aqui vem um blunder. Magnus deveria ter capturado e f5. Lembrando pessoal que é um minuto aqui, eles tinham um pouco segundo já, então como é que a gente vai recriminar, né? O Magnus aqui jogou um lance no minuto que é o mais na cara, né? Se ataca a torre e bum! Parece que vai ser uma boa jogada, só que esse lance é um erro gravíssimo porque agora a dama h5 ameaça a mate e cai o bispo do Magnus. Outra partida que o Magnus pendurou pés. Magnus h6, dama toma bispo. E agora vamos ver a técnica do garoto, segurar o Magnus com pouco tempo. Cavale 4 atacou a dama, dama sai, dama f5, olha lá, a dama já de olho no mate. Agora, por exemplo, tá ameaçando o cavale f6 de cara, cheque quando toma mate, né? Tomou e levou, né? O Magnus levou esse golpe, olha lá, mate. Beleza? Assim terminou essa partida com mate. O pessoal ficou doido, o pessoal que tava assistindo a partida. Perguntou o quê? What? 15 anos tem esse garoto? Isso aí, Denis Pimentinha, conhecido como Denis Lazavich. Um mestre internacional especialista em bullet. Agora nós vamos para a partida onde o garoto está de pretas. Se não me engano, é essa que ele vai enrolar o Magnus. Dá uma olhada. Ó. Foi pra uma Rui Lopes. E o Magnus escolheu a linha das trocas. Olha lá. E o garoto jogou assim, super sólido, contra a linha das trocas. Muito bem. Dama é 7. Magnus vem botando as peças daquele jeito como quem não quer nada. Típico do jogo dele. E, no fundo, cheio de detalhe. Os lances foram jogados. Ao toque. Aqui. Velocidade. Ian Nepomniate. Bistóia f4. Bistóia f4. Torre torre f4. Cavalo g6. Quem acompanha o match vai entender a piada. Bom, torre f2. Torre ad8. Torre af1. Tocando aqui e forçando f6. Que é um lance bem feio aqui, né? Machuca a estrutura de peões. Provavelmente, aqui, teria sido melhor torre f8. Mas, como que a gente vai julgar esse tempo, é difícil eles encontrarem os lances do Stockfish, né? Enfim, f6. Cavalo e3. O Magnus agora já vai situar melhor essas peças. Olha lá. E esse Pocotói entra aqui em uma posição desagradável para jogar de pretas, né? Se sai o cavalo, leva a mate. Um monte de coisa rolando, né? Por exemplo, se joga um torre aqui, já tem esse golpe mais famoso que o meu bisavô. Cheque, cai a dama. Enfim. Essa posição já é difícil de jogar de pretas. Ainda mais no bullet. Ele já tira o rei. Joga. E torre g8 para evitar o mate. Só que esse lance é um erro. Aqui, o Magnus jogou h5, mas deixou passar um tema muito bonito. Joga umas brancas e ganha. Eu quero ver quem acerta. Escreva no chat o primeiro lance que vem na sua cabeça. Por quê? Porque eles estavam sem tempo. É a mesma realidade de vocês aí. Vem na sua cabeça. Escreve aí no chat. Certo? E assim você também ajuda a engajar o vídeo com bastante comentário. Aqui o lance, pessoal, é muito fino. E no lance que ganhava a partida, que o Magnus ganharia, é cavalo h6. Olha que lançaço. Que lançaço. Se toma a dama, mate. Mate. Ah, Gabriel. Mas é o seguinte. E se não tomar a dama? Se não tomar a dama? Se eu jogar a dama em 8? Beleza. O Magnus toma essa torre. E eu duvido que o Magnus vai perder essa partida. Depois expulsar o cavalo. Nossa. E destruir o rock do cara aqui. Com duas torres aqui entrando, né? Esse aqui tá que nem os dois Homem-Aranha aí. Dando spoiler. Já do filme do Homem-Aranha. Pra quem não viu. Muito bem. Mas vamos voltar aqui. Porque o Magnus deixou passar essa. Deixou passar essa e jogou h5 aqui. Lance típico, né? Cavalo e5 e... Bum! Dama h4. Como quem não quer nada. Beleza. Cavalo f7. Esse é um outro blunder. Por isso que a gente sabe que o menino não tava usando engine, né? O menino jogou dois lances com duas interrogações aqui. Então, aqui o Magnus. Ele jogou h6. Ponto de exclamação. E o Magnus tá com vantagem decisiva aqui. Mas essa partida... Ela não é muito diplomática. Vocês vão ver já já o que vai rolar. G5. Cavalo g7. O Magnus espremendo o menino do jeito que ele gosta. Olha lá. E olha esse rei na posição cruz credo aqui. Rei h8. Torre g8. Todo encolhido. O Magnus faz esses lancezinhos torturadores agora. Atacando a dama. Volta a dama. Joga a torre. Olha lá. E até que... Olha o ponto h7. Ameaçando. Torre f7. Cheio das ameaças. O menino volta pra defender. E aqui o Magnus joga a torre h3. Que é um lance ruim. Segundo as máquinas. Um lance mais forte. Ela dama f4. Renovando essa ameaça apocalíptica. Mas não jogou. Jogou esse torre h3. Fraco. E o menino interroga novamente. Dama d7. Aqui. Torre f6. Era o lance pra sair desse sufoco. E segundo os computadores. Essa posição empata no futuro. Se ele tivesse jogado este. Mas jogou dama d7. Que é um blunder. Porque agora vem dama f1. Lembrando que dama b2 era a maneira mais fácil de ganhar esse negócio aqui. Tá? Se você joga com essa torre mate. Se você defender o cheque de dama com essa torre. Aqui você manda esse. E vai pra galera. Porque não tem uma defesa para essa captura. Olha que bonito. Tá cravado, né? Tá cravado. Essa torre não vai poder capturar esse pião de volta. Então assim o Magnus acabaria com a partida. Mas o Magnus jogou dama f1. Continua a partida. Olha lá. A partida continua. E o menino vai jogando dando trabalho pro Magnus. Olha lá. Quem disse que num minuto não tem lance? Olha lá. É muito lance aqui que eles jogaram. Caiu num final. Jogando na velocidade do flash. Aqui torre f7. Troca uma das torres. Esse final é super ganho para as brancas. E o Magnus. Vocês sabem. Um dos maiores jogadores de finais de todos os tempos. Ele vai aqui só melhorando a posição do Superman aqui. Olha o Superman dominando o centro reativo no final. Como mandam os manuais. Agora bota a torre nessa posição passiva. E continua quebrando a estrutura de peões. Olha lá. O peão aqui está perigosíssimo. Se cair esse peão. Já Elvis. O Magnus jogando com toda a sua técnica. Olha lá. Pouco a pouco. Torturando o adversário. Melhorando a posição. Nem se deu o luxo de capturar isso aqui. Porque ele quer ganhar com esses peões aqui passados. Olha lá. Esse peãozinho. Enfim. Só que aqui vocês já imaginam o tempo dos caras. Estava ali no fiofó. Como se diz. Estava ali quase, quase, quase acabando. Até que. Bum. O menino joga esse. Cai o tempo do Magnus. E o Magnus deve ter ficado doido com essa partida. Enfim. Três vitórias seguidas para o Denis Pimentinha. Vamos para a quarta? Vamos para a última. Já está três vitórias seguidas para o menino. E a última é, na minha opinião, a melhor de todas. Vamos olhar essa partidaça agora. Pio D4 joga o menino como sempre. D5, C4, E6. O Magnus decide jogar o gambito da dama recusado. Recozado no modo da ortodoxa aqui. Ortodoxa, Gabriel. Esses nomes é meio frescura. Não, pessoal. Esses nomes ajudam muito os jogadores de xadrez a evoluírem. Porque xadrez é reconhecimento de padrão. Se você grava o nome, toda vez que cair, você vai associar as ideias com aquele nome. Mais fácil para você melhorar no teu xadrez. Beleza? Eu sei que é chato decorar. Mas, enfim. Se você quiser melhorar, tenta sair da zona de conforto. Vamos lá. Bis P7. Bispo G2. Aqui o menino resolve fianquetar contra o Magnus. Fica vendo o que vai rolar nessa partida. Olha lá. O Magnus joga assim. Que lance estranho, Gabriel. Sim, mas o Magnus já utilizou isso aqui em partidas da pesada. Principalmente contra um dos mais teóricos do mundo. O Voitacek. Ele jogou contra o Voitacek da equipe do Anand, né? Isso aqui. Mas, enfim. Vamos ver o Bullet aqui, né? Que aqui é loucura. Jogou C6. Torre D1. A4. Bispo F4. Manda Denis Pimentinha desenvolver no Bispo. Cavalo BD7. Agora, cavalo E5. Note que o menino não tem medo de ir para a frente. Finais com o Magnus. Ele sempre está trocando peça, né? Toma, toma. Cavalo D7. Cavalo C3. E aqui o norueguês joga. Detoma C4. Assim, detonando a própria estrutura de peões. Mas a ideia dele é que ele vai ficar com o peão a mais. Isso é bom? Não. Isso não é bom. Mas no Bullet vale tudo. Aqui cavalo D6. E o Magnus comete aqui um erro posicional. Bispo toma. Ele trocou o Bispo, que é o guardião dessa buracada aqui toda, né? A posição dele está uma peneira. Então ele trocou o Bispo de Casas Pretas. E esse peão aqui vai cair também, né? Duas peças atacando. Então aqui o Magnus já está em uma situação bem difícil. Os computadores dão menos três pontos para o Magnus. Magnus tenta aqui. A3. Acionou o modo Enrollation. Bispo toma. Torre A6. E continua jogando aqui. Olha lá. Dama C7. Tirou a dama da cravada, o Magnus. E o menino contabilizou mais um peão. Está caindo aí. Peão igual o Dominó. Torre toma. E um peão na sexta apoiada. A situação cada vez mais ficando branca contra o Magnus. Olha aqui. Dama C5. A4. E5. Bis P3. Olha lá. C3. Dama B3. C2. Modo Chuck Norris. Em Bromation. Aqui. Atacando a torre. Só que. Bispo toma a dama. Agora. Eu sinceramente. Acho que o Magnus viu esse negócio. Porque olha a posição de resistência que o Magnus vai criar. Mesmo sem dama. Toma coroando. A dama pega a dama. E toma aqui. E agora o menino estava inspirado. Estava jogando contra um dos maiores jogadores da história de finais. E indo para os finais acertando as jogadas. E a ideia é que agora o Magnus crava e recupera a peça. E fica torre e cavalo contra a dama. No final difícil pra caramba. Dá uma olhada. Dama D5 atacando o cavalo. Forçando o cavalo a tomar. E agora o cavalo que está cravado. Ele não pode sair e cai a torre. E ele dispara o peão de ar. Só que o que acontece? O Magnus traz o rei a tempo. Olha lá. E agora o cavalo pode sair. A7. E o cavalo sai. Só que aí cai esse peão. Muito bem. E eles ficam nessa posição doida aqui. O Magnus é danado. Conseguiu arranjar uma posição de resistência. Como que ganha essa partida agora? O Magnus travou aqui atrás. A gente sabe que o branco está melhor. Mas como ganhar isso aqui? Como dizia o capa blanca. No xadrez não basta estar ganho. Falta ganhar. Então olha lá. Rei g2 traz o Magnus. G6. E3. E agora vão ficar nessa bazinga aqui. Rei f8. Dama b7. E fica indo e voltando. Olha lá. Aliás uma malandragem. Dama b8. Vai que o Magnus pega aqui. E ele toma. Óbvio que o Magnus nem no bunt cai nessa. Enfim o Magnus só esperando. Torre vai. Torre vem. Rei vai. Zerigdum. Toma. Toma. E joga. O Magnus aqui vai descobrir uma segunda posição de resistência muito interessante. Fica vendo. Olha lá. A torre agora segura a sexta fileira impedindo que o rei entre. Olha lá. E o Magnus segura aqui. Só que ele vai levar um nó agora. Fica vendo. Ó. Olho no replay agora, hein? Cavalo joga atacando a dama. E check. E quando volta defendendo. Pensando que. Ah. Tá no mesmo. Ele leva. Dama toma cavalo. Do Denis Pimentinha. E. Brincadeiras à parte. Esse belo russo. Denis Lazavich. Enrola o Magnus novamente. E. Bum. Detona. E essa aqui ele ganhou com técnica, hein? Nem parecia bullet. Enfim. O Magnus. Perdeu quatro seguidas. Eu não gosto de botar essas coisas que não é muito xadrez. Até prejudica a bullet. Mas como é o Magnus. E como do outro lado é uma criança super talentosa. Não tem como, né pessoal? E vocês ainda pedindo. Então foi para o canal. E o que a gente precisa fazer agora? Precisa dar aquela curtida. Pega o dedinho. Eu sei que você não clicou ainda, hein? Clica ali no like. Dá o seu joinha. E se você está chegando no canal agora. Bem-vindo, meu amigo. Minha amiga. Não se esqueça de inscrever. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.